E aí, rapaziada! Tudo bem com vocês? Vamos ver o Aerotrux Simulator 2 Eu tô aqui com o meu Man TGX 4 4.1 6.4.0 Mano, essa aqui é a versão 1.43 do jogo Tá muito bacana Então vamos lá pegar uma carguinha aqui, beleza? Vamos sair aqui Pegar mais uma carga Eu estou em Liepaja, lá em cima do mapa Praticamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu estou aqui em Liepaja E vou entregar uma carga aqui em Lucoping Vamos lá pra empresa agora Pegar a carga Então vambora Eita, eita, eita! Primeiro, rapaziada, que eu tô jogando no controle No controle não No teclado Estou jogando no teclado, mano Aí vocês já viram, né? A sofrência Já viram a sofrência que vai ser, né? Valeu, mano! Você já viram já a sofrência que vai ser Dirigir isso aqui com o teclado, né? Vamos virar lá na outra Oh, que fresquinha boa Agora sim Vamos virar aqui Tá escurecendo, né? Eu vou ter que atravessar o... Oh, caramba Vou ter que atravessar aqui o rio Então já viu Se tiver aparecendo aí uma voz de cachorro aí Uma voz de cachorro Já tem um cachorro latindo aqui, mano E os cachorros resolvem latir logo na hora que eu tô gravando Aí o cachorro começa a latir E o cara começa a bater na... 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 No chão lá Cavando Dá uma barulhada Mas fazer o que, né, mano? Faz parte É assim, mano Vamos virar lá na frente Já vai deixando o like, mano Você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal E tamo junto Vamos entrar aqui, né? Vamos subir aqui na estrada de bar Uma subidinha gostosa, né? Ó Ó O caminhão chega até a balançar Vamos entrar aqui na empresa Bora, bichão Beleza Bora pegar a carga aqui É... Mercado de fretes Já tá até aqui na agulha Vou levar centeio De Liepaja para Licoping É isso mesmo? Vambora Onde que tá essa carga? Deve tá lá pra trás Vamos lá Tá onde isso? Tá onde isso? Ah, tá ali Parar aqui, bonitinho Ui, quase que eu bato Bora dar uma rézinha aqui Vou pegar a carga aqui Vai, bicho Carga Difícil jogar no teclado Se eu tivesse com o volante Eu já tava lá Já engatado Aí Vai mais um pouquinho Não 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 Caminhão Aí Bora encaixar Bora, bora Sai daqui O que que é centeio Mano O que que é centeio Eu não sei Quem aí souber O que que é centeio Não Deve ser Deve ser terra Bora sair aqui Tranquilo Uma pena Que já tava na escuridão Né Vou poder Mostrar aí Direitinho Essas luzes Tá muito realista Tá muito realista A luz Do Do caminhão Ó Olha só Olha só Essa luz Mano Ó Ó Tá muito realista Mesmo Cara Muito bonito Eita Chuvinha Pra variar Uma chuvinha Gostosa Vamos com chuva Mano Ela pediu Pra baixar O farol Pronto Agora que eu não vou Enxergar nada Agora Agora que a gente Não vai ver nada Dessa gameplay Aqui A escuridão Chuva Raios Estou falando aqui Essa carga aqui Eu acho que é aquela Carga traiçoeira Aquela carga Que tomba Pode ser Pode ser Também Já que está chovendo Não vou correr muito Vou andar devagar Devagar não Pelo menos A 80 Tá bom Quando dá Essa chuvinha Aparece Um nevoeiro Do nada Dá uns nevoeirozinhos Olha que painel Olha que painel Bonito E detalhe Dentro da cabine Não está tão escuro Não está escurão Como ficava antigamente Antigamente ficava tudo escuro Agora está um pouquinho Claro Dá para você enxergar um pouco A cabine Dá para você enxergar um pouco De dentro da cabine Aliás Que isso Com certeza Foi corrigido Né Minha seta Aqui Vai virar Logo Aqui Frente Aqui E ninguém De lá Vem ninguém De cá E a gente Vambora Tô conseguindo enxergar A pista Também Né Assim Não está tão escuro Você consegue ver As árvores Agora Está bem legal Vamos lá Para o Caes Muito da hora Vai ter que virar Não sei se é uma curva Ou se eu vou ter que virar Ah Estou enxergando Estou enxergando É nada Nada aqui Vamos devagarzinho Nessa linda cidade Aqui Vamos devagarzinho Nessa linda cidade Não esqueça De compartilhar Também Aí O vídeo Só vou virar Aqui E se um dia Se a galera Quiser jogar Em um Um multiplayer É só Mandar um salve A gente joga Junto Aí Grava Uns Multiplayer Maneiro Nossa Caraca Virar Virar Para cá Descobri uma vista Panorâmica Mas nem Dá para ver Nada Chegamos Chegamos Ué Cadê Aquela paradinha Ah Está ali Na frente Chegamos Vamos dar uma chegada para trás aqui, aí, parar aqui o para-brisa aqui, vambora então, bora embarcar. Acertei o paralicoping, aí, tá de dia, tá vendo? Eu não sabia, bora. Bora sair aqui do... Aquela paradinha para o print. Show, bora. A paradinha para o print. Vambora. Quero... 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 Eita, o trânsito aqui tá brabo, hein? Vou botar a cara aqui, senão eu não saio daqui. Valeu! Caraca, olha o navio, mano. Caraca, bicha grande. Eita, mano, aqui tá umas tartarugas aqui. Ai, eu deteste quando esses caras freiam assim na sua frente, mano. Como é que tá a gasolina aí? Tá cheio? Como é que tá a gasolina? Ah, tá, o tanque tá cheio. Dá pra ir. Gasolina tá cara, né? Vou botar aqui no controle de cruzeiro. Me lascou, teu mano. Ô, bichinho, como é que vai, ó? O bichinho aqui é brabo, mano. O bicho puxa que é uma beleza, ó. Ó, ó. Eita, mano. O bichinho puxa que é uma beleza, mano. Ninguém de lá, ninguém de cá? Então, vambora. Vou pegar a rodovia. Tô dirigindo bem. Até agora eu não bati, não fiz nenhuma doideira. Dá pra ir? Dá pra ir? Tem ninguém, não? Ah, o carro aí. Nossa. Apareceu um carro do nada. Bora. Daqui a pouquinho a gente chega lá. O que vocês estão achando do gráfico aí? Tá maneiro? Tá maneiro ou tá mais ou menos? Comenta aí. Então é isso, rapaziada. Tô voltando aos poucos aí. A fazer vídeo de Ouro Truck, né? Jogar Ouro Truck. Fiquei mais ou menos quase um ano paradão. Mas a gente tá de volta aí pra jogar, mano. Eu não sei vocês, cara. Mas eu gosto muito de jogar... Com modo original. Eu não gosto de colocar mods. De colocar mapas. Eu gosto de jogar assim. Um jogo assim. Original. E vocês? Vocês gostam de jogar com o jogo original? Ou vocês gostam de ficar colocando gambiarra no jogo? Eu não gosto de botar gambiarra, não. Eu prefiro jogar assim. No modo original. Tamo chegando. Tamo chegando. Chegando porcaria nenhuma. Tá longe pra dedeu ainda. Tá longe pra dedeu ainda. Já tô andando já acima do que é pra andar. Vou colocar um 100zão, vai. Vou botar logo um 100zão, aí a gente já anda mais rápido. Tá bom. Aí tá bom. O controle de cruzeiro não pegou. O controle de cruzeiro não pegou. Tem horas que você tem que dar dois cliques no controle de cruzeiro. Tem horas que você tem que dar dois cliques no controle de cruzeiro. Tá chegando agora? Caiu de paraquedas? Mano, se inscreva no canal aí, mano. Ativa o sininho. Você que ainda não virou apoiador. Vira apoiador aí, mano. Aqui no YouTube é apoiador? Eu esqueci. Membro, é membro. Lembrei, lembrei. Agora aqui é membro. Lá no Facebook é apoiador. Vira um membro aí, mano. Tira o escorpião do bolso. Chegamos. Chegamos. Mas viagens não muito grandes. Mas também são demoradas. As viagens curtas, porém... É longe. Ah, achei que ia ter que ficar atrás desse cara. Aqui é uma pista dupla. Com duas mãos. Passar desse cara aqui. Chegamos. Lucoping. Chegamos. Tira o escorpião do bolso. Conseguindo enxergar ali o GPS. Ah, tá. Tem que virar aqui. Vou ter que frear pra fazer a cu. Galera, ignore... Essa minha cara de sono, tá? Essa é minha cara normal, tá? Cheguei aqui? Não. Essa é minha cara normal, tá? Aí... Chegamos. Chegamos. Lucoping. Confirmar. Não vou estacionar porque eu estou sem volante e fica ruim demais pra estacionar de teclado, mano. E é isso rapaziada, deixa o like aí mano Não esqueça de se inscrever no canal E de compartilhar com seus amigos Até a próxima aí E tamo junto aqui em mais uma Gameplay de Retrook Simulator 2 Versão 1.43 Tamo junto